a promoção do dia dos pais do armazém paraíba cadê tu hein vaqueiro amanhã tu me paga viu ó atenção porque o armazém não para já preparou aí uma semana preparadíssima pra você se antecipar e garantir o presente do seu pai quer ver comigo atenção que você vai acompanhar a partir de agora as ofertas do armazém paraíba é show papai bora vamos começar a minha primeira oferta é pra você garantir um aparador de pelos para o seu pai parar de ficar aí reclamando dessa barba sabe quando você vai pagar só 10 de 14 e 90 sem juros marca philips viu 10 sem juros de 14 e 90 para você dar um aparador de pelos e garantir que seu pai não vai ficar com aquela barba cheia de falha se incomodando coçando não tem isso não compra esse aparador por 10 de 14 e 90 tem mais a próxima oferta é pra você garantir saúde pega o teu papai aí coloca ele para pedalar tem vários modelos de bicicleta mas olha esse como tá lindo e a cara do seu pai você vai pagar em 12 12 sem juros de 123 e 90 para você levar essa bicicleta com ó aro 29 21 marchas é top viu em 12 sem juros só na promoção do é show papai do armazém paraíba peraí que ainda tem mais ofertas a minha próxima oferta é pra você garantir aquele copo que garante a noite inteira sem descongelar sem garantir aliás garantindo né a noite inteira da bebida gelada do seu pai você vai pagar ó como tá bom preço 10 de 14 e 90 baixou ainda mais 15 horas bebida gelada garantida e essa aí é verdade viu que eu tenho um não deixa a bebida quente não vamos garantir para o seu pai em 10 vezes de 14 e 90 são só algumas ofertas tá lá no armazém tem um montão de outras coisas então corre procura uma das nossas lojas ou você pode também comprar aí direto da sua casa aqui ó pra você baixar o nosso aplicativo tem o nosso site tem o zap 3 2 2 2 5 mil pra você ligar ou pra você mandar mensagem que é o whatsapp mais fácil do brasil só não deixe pra última hora tá porque o preço está garantido agora o estoque é limitado viu é show papai no armazém paraíba ó deixa eu voltar com as informações desta quarta-feira 7 49